Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. R$ 3,6 bilhões foram liberados pelo governo federal para a rede pública de saúde de Roraima. O recurso busca melhorar o atendimento na região que decretou emergência no setor. Vamos saber mais informações sobre esse assunto com o repórter Paulo La Sálvia, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Paulo, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. Olha, Leandro, o sistema público de saúde do estado de Roraima vem sendo pressionado pela demanda de venezuelanos que cruzam a fronteira da Venezuela com o Brasil, principalmente na cidade de Pacaraima. Isso fez com que o sistema público de saúde de Roraima decretasse emergência em saúde pública no começo deste mês. O estado de Roraima calcula que nos últimos meses, pelo menos 30 mil venezuelanos cruzaram a fronteira com o Brasil. E o sistema de saúde público do estado, nos últimos sete meses, registrou pelo menos 3.200 atendimentos a venezuelanos. Eles cruzam a fronteira, muitas vezes para comprar alimentos, artigos de primeira necessidade aqui no Brasil e buscam o sistema de saúde público brasileiro. Por conta desse quadro emergencial, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou ontem o estado de Roraima, principalmente a cidade de Pacaraima, que é uma das portas de entrada na divisa entre a Venezuela e o Brasil e garantiu amplo apoio do governo federal ao sistema público de saúde do estado. Ele também anunciou essa liberação de 3 milhões e 600 mil reais em recursos da União, especificamente para o estado de Roraima, que vai utilizar esses recursos, empregar esses recursos em 14 tipos diferentes de serviços de saúde em 9 municípios do estado, incluindo a capital, Boa Vista. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E olha, depois do Natal começa a troca de presentes, porque as pessoas ganham muitos presentes no Natal e, às vezes, a blusa não fica boa, ou, então, o sapato não é do número adequado. Então, é nessa hora que é bom a gente saber quais são os principais direitos do consumidor. Acompanhe na reportagem. O Natal já passou, mas o movimento no comércio continua intenso. É que, depois da tradicional festa do fim de ano, tem muita gente querendo trocar os presentes. Acabei de trocar. Acabou de trocar? O que foi que a senhora trocou? O macacão. Comprei no sábado e não serviu para minha filha. Nós íamos trocar agora. Os cariocas contam como tem sido a troca dos produtos nas lojas. Já troquei muito porque a gente fica apertada. Fica pequena demais ou fica larga demais. Eu precisei trocar calça, às vezes. Eu não quis experimentar e a pessoa trocou. Quando não dá, eu sempre venho e troco e consigo, não há boa. A troca do produto é obrigatória quando ele apresenta problemas de qualidade. Em outros casos, o consumidor deve ficar atento às normas do estabelecimento, que podem variar entre as lojas. Se nós estamos falando de uma troca em que um produto não apresenta vícios, isso se trata de uma liberalidade do comerciante. Ou seja, esse comerciante pode não trocar. São as hipóteses, por exemplo, de um sapato que foi comprado e ficou apertado, de uma blusa que a cor não agradou. Então, isso se trata de uma liberalidade. Exceto se esse comerciante, ele prometer fazer essa troca. Prometer por cartazes, prometer dentro do cupom fiscal. Aí, o que seria uma faculdade, vira uma obrigação. Mas, também existe uma outra hipótese de obrigação do comerciante de efetuar a troca. Seriam os produtos que apresentam vícios. O que seriam vícios? Seriam produtos que apresentam problemas, que afetam a qualidade daquele produto. Caso o produto volte a apresentar problemas, cabe ao consumidor decidir o que é melhor para ele. E pode pedir nova troca ou até ter o dinheiro de volta. E se o cliente ainda não se sentir bem atendido pelo estabelecimento, tenha quem recorrer. Pode procurar órgãos de proteção e defesa do consumidor, como os PROCONs de sua localidade. Ele, inclusive, pode tentar resolver seu problema dentro de uma plataforma virtual que a Secretaria Nacional do Consumidor lançou recentemente. Trata-se do consumidor.gov.br. É onde você pode inserir sua reclamação dentro de um fornecedor previamente cadastrado. Ele faz a reclamação e esse fornecedor tem um prazo de até 30 dias para dar uma solução ao problema ou, pelo menos, uma resposta. Mas, atenção, as regras mudam quando o produto é comprado pela internet. Ele tem sete dias para fazer qualquer ação, a troca ou devolução, porque ele tem o direito de se arrepender daquela compra. E até o dia 8 de janeiro, 15 aeroportos brasileiros funcionam em esquema especial. É a Operação Fim de Ano, que já mostra resultados, pontualidade e satisfação dos passageiros. A aeroporto cheio neste fim de ano. Como muitos brasileiros, a estudante Bruna sempre dá um jeitinho de viajar nessa época, não importa o destino. Eu adoro viajar, acho que é uma das coisas mais gostosas que tem para a gente fazer nessa vida, né? E na minha família, todo mundo mora num canto. Então, acaba que a gente sempre está viajando nessa época de fim de ano. Bruna veio à Brasília com sua irmã Beatriz para visitar a mãe. Além das festividades do Natal, elas aproveitaram o clima de verão da capital federal. Em São Paulo, o tempo estava muito feio e aqui está um sol bem gostoso, então foi bom. Até o dia 8 de janeiro, são esperados mais de 13 milhões de passageiros, partindo e chegando por voos de dentro e fora do país. E para dar mais conforto a esses passageiros, a Agência Nacional de Aviação Civil realiza a operação Fim de Ano em 15 terminais. São 26 dias de reforço nos serviços para atender a alta demanda do período. Ao todo, 11.500 profissionais estão envolvidos no esquema especial. E os resultados da operação já estão aparecendo. A primeira semana terminou com 86% de pontualidade nos voos. Além disso, o índice médio de satisfação de passageiros alcançou 4,28% numa escala de 1 a 5. O balanço é positivo até agora. Nós temos sempre uma meta de ficar com acima dos 85% de pontualidade dos voos. A gente tem mantido isso. Apesar de a gente ter sido... De São Pedro não estar ajudando muito, as chuvas, principalmente na região sudeste, têm atrapalhado a operação aeroportuária. As condições adversas limitam, de vez em quando, as operações aeroportuárias. Ainda assim, o esforço conjunto, como eu falei, de toda a comunidade aeroportuária tem sido importante para poder manter acima dessa meta de 85% de pontualidade. A operação Fim de Ano segue até o dia 8 de janeiro. E a expectativa é que, até a data, os aeroportos devem registrar mais de 106 mil pousos e decolagens. A expectativa é sempre de a gente se manter dentro das metas estabelecidas e até superar algumas expectativas, como tem sido o nível de satisfação, que tem ficado acima daquilo que a gente traçou como meta. Então, a expectativa é a melhor possível e que os passageiros tenham uma boa viagem para aproveitar o final de ano agora e um bom retorno para casa depois, ao final da operação. Essa edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos às 4 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.